Música Levar a justiça do trabalho do Tocantins de forma itinerante ao interior do Estado, oferecer ações sociais e promover a cidadania. Esses são alguns dos objetivos do projeto estratégico Semana Cidadã. O projeto reúne magistrados, procuradores do trabalho, servidores, advogados e instituições públicas e privadas. Com duas edições já realizadas, o evento atendeu a população das cidades de Tocantinópolis, Araguatins e Araguaína. Além da justiça itinerante, foram realizados cursos profissionalizantes e palestras. Com esse projeto estratégico, o tribunal fica mais próximo do jurisdicionado e tem a oportunidade de trazer para reflexão temas relevantes à sociedade e de interesse público. Música